Dois meses se passaram e pouca coisa mudou. Nas mãos na porta do Araújo Jorge, mãe e as crianças com câncer seguram cartazes pedindo ajuda. Elas reclamam da dificuldade em conseguir o chequinho para fazer os exames. O lugar de difícil acesso e a demora na retirada do documento são os principais problemas. Nós acreditamos que se disponibilizar o sistema para o hospital, o hospital põe o funcionário para tirar dentro do sistema. O que não pode é continuar do jeito que está. Há dois anos, Lucas é atendido no hospital que é referência no tratamento de câncer. A mãe dele diz que antes, com a retirada do chequinho feita no próprio hospital, era muito mais fácil. Antes a gente chegava aqui com ele, já ia direto lá, tirava o chequinho, não demorava, era rapidinho. Já ia para lá para colher sangue, que era o mesmo prédio, colhia o sangue, a gente vinha, já subia para a pediatria e já ficava aguardando o atendimento. A Zambia é de Crixás, mãe aqui do Enzo de 3 anos, que faz tratamento há quase 2 meses. Ela estava me dizendo que precisou se mudar de Crixás, só ela e o Enzo, para poder fazer o tratamento aqui no Araújo Jorge. Você esperava encontrar tantas dificuldades? Não, porque assim, a doença já é uma dificuldade muito grande para a gente, né? Aqui, olha só, é um apelo, falta bobina, vou pedir para o pessoal segurar aqui. Me explica, o que significa aquele cartaz ali? Vocês tentaram fazer o chequinho, não conseguiram por falta de material, é isso mesmo? A gente estava numa fila esperando, quando pensa que não, o pessoal lá de dentro avisa que não tinha mais bobina, que a gente não ia ter como pegar mais o chequinho por falta de bobina. A Record teve em Goiás em mostrando o drama de pacientes do Hospital Araújo Jorge desde o começo do ano. O problema começou depois da mudança do sistema implantado pela Secretaria Municipal de Saúde e atinge todos os pacientes, crianças e adultos. Em entrevista ao apresentador Oloares Ferreira, no dia 19 de janeiro, a assessora técnica da Secretaria, Ana Lúcia Leão, se comprometeu a melhorar a situação dos pacientes do hospital. Nós nos colocamos à disposição das instituições, não só do Araújo Jorge, quanto dos demais prestadores que tenham algum tipo de dificuldade na operacionalização do sistema, para que seja realizado todo tipo de adequação e capacitação, uma vez que a gente está com um contrato vigente com a empresa que implantou o sistema. O diretor técnico do Araújo Jorge, Alexandre João Meneghini, usou a palavra caos para definir o atual momento do hospital depois da mudança do sistema. E diz que não tem muito o que fazer, já que é a Secretaria quem dita as regras. A gente já foi atrás de todos os problemas para ver o que mais podia ser feito, e, na verdade, a gente está à mercê da Secretaria de Saúde. Espero que eles se organizem algum dia, porque agora eu não tenho otimismo quanto a isso. Por favor, que ajudem as mães aqui, porque aqui não dá para aguentar mais. Vou ter que pagar por exame, não. Isso é coisa da Secretaria de Saúde, que tinha que ser gratuito para a população.